Queria ver o Sub-15 jogando aí, mas cai até tarde que foda. Boa, Matheus! Boa! Boa, acertou logo a trave, hein? Acertou logo o Márcio. Porra, já acertando acertado. Vai, João! É a sua, João! Limpa ele, limpa ele e puxa pro gol! Colou? Valeu! Colou! Mais forte, porque... Se vem no ângulo, é boa! Uma bala dessa, não sei se eu te sei se eu tô forte. Vai, vai, vai! Vem, vem! Vem, vem! Longo tempo pra ninguém! Vem, vem, vem! Obrigado.